Um leite grande pra viagem, por favor. Precioso. Oh, desculpe, Catwoman. Eu pego outro pra você. Essa é a sua chance de fazer sucesso. Você vai ser uma estrela. É isso aí, baby! Ai, V, que bom ver você. Está radiante. Eu já disse, eu não tenho erva de gato. Ui! Você age como se eu só viesse aqui quando eu quero alguma coisa. Então por que veio aqui? Eu quero alguma coisa. Ah, vai. A Harley topou. As garotas de Gotham têm que se apoiar, não é? Você conheceu Helena de Troia? Ah, sim. Ela era uma mulher muito especial. Socorro! Socorro! A Harley tem perigo. Vamos! Nós já voltamos, Ares. Não tenham pressa. Eu vou ficar aqui. Saboreando esse elixir. Socorro! Estou aqui pro teste também. A Catwoman disse que eu era a favorita pra Donzela em Perigo Número Um. Então eu disse pro Hércules, isso não é uma sereia. É a minha mãe. Mas o que que é isso? Oh, não. Granada de pólen. Está tudo bem. Deixe que eu pego. Quem roubou o meu amuleto? Ares, não! Essa, não! Vocês vão pagar por isso? Ele vai destruir Metrópolis. Precisamos afastá-lo daqui. Obrigada. A gente precisa achar que ele é um amuleto. Mas ele pode estar em qualquer lugar. Ah, talvez eu possa ajudar. Miss Marcia? Como? Poder especiônicos. Você tem isso? Sim, eu não gosto de invadir a mente das pessoas, mas isso parece importante. Perfeito. O cofre da Catwoman. Pro que já é móvel. Eu vou na frente. Toárez, obrigada pelo Velocino de Ouro. Isso é meu. Você nunca será digna do Velocino. Ah, é? Você quer? Então vem pegar. Qual é a situação? Parece que ele usa um scanner visual que só abre para Catwoman. Eu vou precisar de uma marreta, nitroglicerina... Ou eu poderia... Você pode mudar de forma também? Porque eu não sabia que você era capaz disso. Não gosta de me gabar. Flash, leva isso para Wonder Woman o mais rápido que puder. Ah, pela sua insolência, a guerra vai reinar em Metrópolis. Eu peguei o amuleto da Harmonia. Ótimo. Essa é a única coisa que pode impedir que ele fique furioso. Opa. Você! Essa confusão é culpa sua, porque você o roubou. Eu não sabia. Eu só achei que era um colar bonitinho. Se você deixasse suas patas longe... Parem! Todo mundo brigando é o que Ares quer. A gente precisa de um plano para colocar isso nele e salvar Metrópolis. Eu sou a gata mais furtiva da Super Hero High. Eu cuido disso. Tão brilhante. Você ficaria ótimo com o meu vestido de baile, mas o dever me chama. Que dor de cabeça. Eu aprontei de novo, não foi? Vem comigo. Sério? Você vai me ajudar depois disso tudo? É para isso que serve família. Ah, precioso. E aí, o que mais você pode fazer, Miss Masha? Ei, Catwoman! Tira as patas do meu carro! Ainda bem que eu instalei um dispositivo antifurto. Parece que nem sempre os gatos caem de pé. Pelo seu papel nessa catástrofe. Seis meses de detenção. É melhor me dar sete. O cicote de nove pontas. O batão da justiça! O laço da verdade. Todo vilão que ele pegar só pode falar a verdade. E a precisão dele é incrível. Pode segurar isso, Sr. Fox? Eu puni o iogurte da diretora Waller na geladeira dos professores. Ai, não. Eu culpo o cachorro se solta um pum quando come couve de bruxelas. Eu tenho uma identidade secreta. Eu sou Fox Pé de Valsa, um dançarino de baile profissional. Uma vez eu... Minha jovem! Você conhece as regras da arma-economia. Mas eu... Eu, a Tita, a arma não era minha. Pé de Valsa. Wonder Woman, a arma era sua e você perdeu o controle. Detenção. Qual é o problema? O gato comeu sua língua? Gatos! Cuidado! Deixa comigo! Oi! Que grosseria! Aqui, gatinhos. Vão ficar perfeitamente seguros aqui dentro. Catwoman, por acaso viu alguém estranho por perto? Um kryptoniano? Não, mas quem quer que tenha assustado esses gatos deve ser mal. Nós, felinos, temos um sexto sentido com predadores. Cuidado! O que é aquilo? Por aqui! Quem fez isso? Eu não sei. Era tão rápido e grande e selvagem. Pra onde ele foi? Pra aquele lado. Fiquem atentos. Não sabemos com quem estamos lidando. Arrebei os pelos. E as minhas garras prontas! Será que eu... Vocês dois se conhecem? Esse é o Krypton, meu cachorro. Como você me achou? Desculpa, o meu Kryptonês Canino tá meio enferrujado. Não importa como. Tô tão feliz que você tá aqui. Parece que vamos ter outro bichinho na Super Hero High. Impressão digital não reconhecida. Comando de voz não reconhecido. Ross? Ross? Onde você se meteu dessa vez, seu gatinho danado? Tô indo! Catwoman, onde você tava? Aproximadamente 18 horas hoje. Grupo de estudos com a Frost e a Barda. Se importa se a gente der uma olhada aqui? Sim. Quer dizer... Não. Ela tá escondendo alguma coisa. Por favor, não contem pra diretora Waller que eu tô mantendo um gato aqui dentro. O Ross não tem nem pra onde ir. A gente não vai contar. Desculpa por isso. Acho que a gente tem outro gatuno pra encontrar. E eu preciso achar o meu gato. Tentando. Tentando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esses pets provaram que são heróis também. E na Super Hero High, todos os heróis são bem-vindos. Isso significa que vou permitir super pets na Super Hero High. Isso, gatinho. E na Super Hero High, todos os heróis são bem-vindos.